A caminhada foi longa e a senhora passou todo esse tempo buscando otimizar a casa do parque. Hoje é uma realidade. Qual é a sua satisfação nesse momento? A satisfação e a gratidão de viver com ele. Aqui foram muitas pessoas que sonharam em futebol, em nosso amigo André Alves, e pedia tanto para que entregassem esse equipamento, as nossas futuras gestantes, as nossas futuras mãos. E esse equipamento humanizado, um equipamento que é uma casa de parto, que nós colocamos em homenagem ao senador Nauro e ao Parqueira, como um equipamento que está trazendo a essas mãos a segurança, a tranquilidade, de que esse equipamento é 100% SUS, mas não é de qualquer jeito não. Aqui com responsabilidade, com amor, com dedicação, e uma equipe técnica ou me dá um ser igual, que está pronta para você e melhorar as nossas amigas. A futura mamãe é de Carla. Estou aqui. Ela está aguardando o nosso Emanuel para inaugurar nossa casa de casa do seu parque. Você já sabe o que é menino ou menina? Emanuel é um filho. Emanuel. Isso, Emanuel sabe o que é que é. Você sabe o que significa Emanuel? Deus do nosso. Para o Rota 51, jornalista Paulo Barbosa.